Olá, começando agora o podcast do programa Laço Amarelo e você está na minha companhia, Daniela Gurgel. Aqui conversamos sobre segurança no trânsito. Nesse mês estamos falando sobre a importância da conscientização de não conduzir um veículo se você tomou qualquer quantidade de bebida alcoólica. A maioria das pessoas acredita que conhece o seu ponto de tolerância com relação ao álcool e acredita que pode beber e dirigir sem risco. Mas estudos em todo o mundo apontam que não há uma quantidade de álcool que possa ser ingerida e considerada segura para conduzir. Pequenas quantidades podem comprometer sua visão, sua capacidade de reação, sua análise da velocidade, entre outros reflexos que o trânsito exige. Conduzir um veículo pode parecer algo simples, quase automático, mas envolve ações complexas, de forma que o condutor deve estar sempre atento para perceber e analisar situações de perigo, bem como decidir como agir com rapidez e precisão. Lembre-se, juntos salvamos vidas. Programa Laço Amarelo. Legenda Adriana Zanotto